Olá, meus amigos, que o Espírito do Senhor seja com todos vocês, não apenas para abençoá-los, mas para fazer de vocês a própria bênção. Com licença. Muito bem. Esse é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia e grandeza, ele oferece, ele faz a oferta dele infinitamente maior do que qualquer oferta que este mundo venha apresentá-lo. Porque a oferta dele não é para viver uma vida limitada a este mundo, mas é para viver uma vida eterna. Eu tenho falado muito a respeito do Espírito Santo. Você pode verificar que toda a mensagem, todas as mensagens que nós temos trazido aqui falam do Espírito Santo. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque não há outra saída para você, minha amiga e meu amigo. Não há outra saída para nós, que vivemos neste mundo. Não há. É simplesmente extremamente importante para a preservação da sua alma, da nossa alma, o Espírito Santo. Então, quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando de Jesus, o Salvador. Jesus veio, morreu para nos salvar. E para que isso se procedesse, ele enviou o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há salvação. O Espírito Santo é o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que confirma as palavras de Jesus. É tão forte, tão forte, que o apóstolo Paulo, o mais, digamos assim, iluminado dos apóstolos, chegou ao ponto de dizer, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, se você não tiver o Espírito de Cristo, você não vai conseguir chegar lá. Não vai conseguir salvar a sua alma. Bispo, aí vêm aquelas perguntinhas. Ah, mas, presta atenção, minha amiga e meu amigo. O Espírito Santo veio para nos conduzir à terra prometida, que é o reino dos céus. Não é uma terra, terra, quilômetros ou hectares de terra. Não. É o reino dos céus. E veja só, qual é, então, a razão do Espírito de Deus? Nós vamos ver aqui, e podemos ver, na vida de Abraão. Você verifica, você tem visto a novela Gênesis e visto Abraão, a história de Abraão. Abraão sempre foi vencedor, desde o momento em que Deus falou com ele e lhe fez a seguinte promessa, sete promessas, mas eu quero fortalecer uma delas, que é aquela que ele disse assim, Deus falando para Abraão, você será a própria bênção. E através de você, as famílias todas da terra serão abençoadas. Agora, preste bastante atenção. Qual é o relacionamento, qual é a relação entre Abraão e nós hoje? Nós somos descendentes de Abraão. Com licença, deixa eu molhar aqui o gogó. Muito bem. O que é que nos identifica com Abraão? E você também pode avaliar-se a si mesma. O que é ser uma bênção? O que significa ser a própria bênção? Eu não estou falando de receber bênçãos. Você pode ser uma pessoa muito agraciada com bênçãos de Deus. Os dez leprosos foram curados, foram abençoados. Lembra, Jesus curou os dez leprosos, os dez foram abençoados, mas somente um voltou. Somente um foi revelado que Jesus era o Messias aguardado. E esse único voltou para adorar a Jesus, fazê-lo de Jesus o seu Senhor. Os nove demais foram abençoados e cuidaram de suas vidas. Mas somente esse único foi abençoado. Porque ele seguiu Jesus, ele atendeu aquele apelo do Senhor Jesus. Ele entendeu que só o Senhor é Deus. Então, veja só, Abraão era a própria bênção, porque ele tinha a palavra de Deus, a promessa de Deus. Farei de ti uma grande nação. Olha só, farei de ti uma grande nação. Você será a própria bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ah, que maravilha. Veja que maravilha. Veja que Abraão foi vitorioso porque ele carregava consigo o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus. E sem essa promessa de Deus, sem a palavra de Deus, sem o voto de Deus, ele não conseguiria sobreviver. Abraão não conseguiria sobreviver, porque ele não tinha capacidade pessoal, individual, por si mesmo, de enfrentar as lutas que ele enfrentou e ter vencido. Por exemplo, ele venceu com 318 homens, ele venceu 4 reis que haviam vencido 5 reis. Então, ele venceu 9 reis, 9 nações. Abraão, com 318, venceu 9 nações. Por quê? Porque a palavra de Deus, a promessa de Deus, o voto de Deus estava com ele, fazia parte da vida dele. Compreende o que eu estou falando? Enquanto você mastiga e vai digerindo essas palavras, deixa eu beber mais um pouquinho de água. Ora, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe também a mesma bênção de Abraão. Então, quando você vê essas coisas assim acontecer aqui, cair e tal, é porque eu estou sentado aqui nessa cadeira e eu faço tudo aqui. Minha mesinha é uma coisa que fica em cima do meu colo. Então, eu tenho o computador do meu lado para me dar as palavras. E, ao mesmo tempo, eu faço... Eu tento chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Mas é só para você entender a minha situação aqui. Bem, então, o que é importante é isso? Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela se torna a própria bênção, da mesma forma como foi Abraão. Você que está me ouvindo, assistindo nesse momento, guarde isso e viva isso a cada momento. Porque, veja, Abraão enfrentou os inimigos, enfrentou animais ferozes, predadores, enfrentou as dificuldades do deserto, como a falta d'água, enfrentou os que se opunham-se a ele. Ora, minha amiga e meu amigo, imagine você viver no deserto dentro de uma tenda, sem vaso sanitário, sem chuveiro, sem água encanada, sem luz, sem iluminação de noite. Imagine o que era a tenda de Abraão naquela altura, que era viver dentro de uma tenda e no deserto. Um sol causticante durante o dia e, à noite, um frio terrível. Todas essas dificuldades, Deus permitiu para Abraão viver, para que ele mostrasse, ele, Abraão, fosse exemplo para nós hoje. Olha, como eu fui com Abraão, eu sou com vocês. Como eu prometi a Abraão ser a própria bênção, eu também prometo a vocês ser a própria bênção. É isso que significa o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é você ficar falando em línguas, você fala em línguas, você fala, você profetiza, você faz isso, você faz milagres, etc, etc. Mas, se você enfrenta uma dificuldade, um problema na sua vida, um deserto, você desiste. Isso não é o Espírito Santo. Isso não é ser a própria bênção. Não é ser a própria bênção. Uma coisa é você ser a própria bênção e, sendo a própria bênção, você enfrenta qualquer dificuldade e sobressai e vence. Cedo ou tarde, você vai vencer. Agora, outra coisa é você receber bênçãos. Ah, os dez leprosos foram curados, como eu falei para vocês. Talvez você seja uma pessoa que tenha sido curada disso, daquilo ou daquilo, ou de câncer, de tuberculose, ou de paralisia, ou de cegueira, ou tenha sido ressuscitada, ou tenha sido abençoada economicamente. Você ganhou rios de dinheiro, você é uma pessoa que tem dinheiro, você tem uma condição física, monetária maravilhosa, invejável. Você é uma pessoa que tem alcançado bênçãos. Você tem uma casa maravilhosa, você tem uma família maravilhosa, você tem o seu trabalho. Mesmo com pandemia, você não deixa de comer o melhor desta terra. Tudo isso são bênçãos que você recebeu. Mas, para você ser a própria bênção, você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, quem tem o selo do Espírito Santo, é a própria bênção. É a própria bênção, independentemente dos problemas que ela esteja enfrentando. Você entendeu o que eu estou falando? Então, nós temos batido nessa tecla do batismo com o Espírito Santo, para que vocês venham ter consciência de que é impossível você vencer os seus desertos particulares sem a presença deles, sem a mente de Jesus em você. Mas, ô bispo, aí você pergunta. Ô bispo, diga aí para mim uma coisa. Abraão foi batizado com o Espírito Santo? Não, não foi batizado. O batismo com o Espírito Santo só aconteceu depois que Jesus ressuscitou e assentou-se aos céus, no trono de Deus, à direita do Deus Pai, e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Abraão não era batizado com o Espírito Santo, mas ele tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha a palavra viva dentro de si. Então, quando ele tinha que enfrentar inimigos, quando ele tinha que enfrentar dificuldades, ele dizia, eu sei que o meu Deus é comigo, ele fez a promessa. Ele fez a promessa. E ele não vai faltar, falhar com a promessa dele. Então, esse é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a mente dela é a mente do Senhor Jesus. Ela tem, ela é a própria bênção. Ela obrigatoriamente é a própria bênção. O que significa que qualquer que seja a dificuldade ou quaisquer que sejam os problemas, ela vai enfrentá-los e vai vencê-los. Por quê? Ela tem a mente do Senhor Jesus, quer dizer, ela tem a direção do Espírito Santo com ela. E essa direção faz com que ela sobrepuxa todas as dificuldades. E escreva o que eu estou falando. E atenção àqueles que me odeiam. Atenção àqueles que se tornaram meus inimigos. Prestem atenção ao que eu vou dizer. Aquela palavra que Deus deu a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, isso vale para mim. Eu tomo isso para mim. Porque o mesmo Espírito, a mesma palavra que estava permanentemente com Abraão, que formava o seu caráter de ser a própria bênção, está comigo. E não só comigo, mas com todos aqueles que obedecem, que são dirigidos por essa palavra, a mente do Senhor Jesus. Por isso que Paulo disse assim, ele disse, Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí Paulo acrescenta, Mas nós, cristãos, obviamente, está falando aqui para os cristãos de Corinto, ele disse, mas nós temos a mente de Cristo, quer dizer, nós temos o pensamento do Senhor Jesus, nós temos a palavra de Jesus na nossa mente, nós não esquecemos disso, nós sempre estamos pensando na palavra de Deus, e é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem a mente do Senhor Jesus. Ela não tem apenas bênçãos, aquelas bênçãos pontuais. Ah, eu prosperei, ah, eu ganhei na loteria, ah, eu comprei uma casa nova, um carro novo, ah, nessa pandemia, poxa, eu estou arrebentando, economicamente, fisicamente. Mas se ela não tem o Espírito Santo, ela continua pobre e miserável, pobre e miserável, porque ela não tem nada, nada. Ela recebeu apenas migalhas, migalhas. As bênçãos que nós recebemos são migalhas diante da grandeza do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, do selo do Espírito Santo. Eu vou falar mais a respeito disso amanhã. Por hoje é só. Para que você não venha ter congestão, comer muita coisa e depois ficar ainda mais confusa. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.